Fala, galera! Você curte o Festival de Dança de Joinville? A venda de ingressos começou, hein, gente? Hoje tem detalhes da programação e como comprar no portal. Outra que tá rendendo é um homem que foi caminhando de Floripa pra Chapecó acompanhado do cão. Eles receberam ajuda na BR-282, em Hervaldo Oeste, 15 dias na estrada. Pra fechar, pegue esse clique dos bons, é uma baleia azul. Ela foi respirar e saiu esse arco-íris em forma de coração. Daqui a pouco tem mais.